Aí rapaziada, ó Bololô de 70 Aqui pra desencarretar a moto Já estão abastecendo o trem O bala tá no jeito Abastecendo Combustinho de posto Alquinho de posto Misericórdia E aí? Tá na adrenalina? É? É, o bagulho é louco Daqui a pouco já tá secando O cu tá piscando E tudo, é assim que mais A adrenalina é monstro Tava com frio na mão toda Rapaz, tá frio da porra Doido Chama rapaziada Aí ó Aí que é bom, sopra essa bexiga aí Rapaz, que escolha essa tarde viria meneguinho Dia seis horas né Que horas são aí ó Amanhã é tarde É seis e vinte mesmo vai escurecendo Só tá no escuro Chama galera Trocar a GS pra filmar aqui ó Ó Nossa, já precisou da GS Miller Motors tá ligando aqui Deixa eu atender ele Galera, moto desencarretada Estamos aqui ó Tá injetadona Acho que vai ser a única injetada Nesse bololô hein, Kleber Então, tô achando Não vi todo mundo aí Mas eu tô achando Mano, a única injetada que tem no bololô Esse cara tá tudo desencarretado A moto lá na frente Esse cara lá do Rio Grande do Sul Tá aqui ó Camikaze Aquele brinquedo perigoso Chama Tá aí rapaziada Ali a adrenalina da boca tá secando também A adrenalina Demais Tá louco O bagulho é louco né Celularzinho ali ó Pra ver a velocidade Ninguém também colocou ali E marcha rapaziada Que vence o melhor Deus abençoe todo mundo aí Que tudo vai dar certo Chama Cê tá doido Marcha Marcha Esperar clarear o dia ó Passo pra clarear já Bora pra GoPro Trocar a GS ali Vamos ver se eu vou conseguir entrar no meio Porque o bagulho é meio louco hein Tchau 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 Lêgubala Tomou o bote no final ali E não conseguiu dar o rebote Pegamos em segundo lugar Mas tá bom, mano O bagulho é meio desorganizado, mas é desse jeito que funciona Deu certo Neguinho deu a mão ali primeiro Veio puxando o bonde E é isso aí, galera Injetadona surpreendeu A gente veio puxando o pega todo na frente A gente tava meio pega todo, só tomou o bote no final Tá bom, primeiro é injetado aí Fez bonito O cara veio de filhinho um atrás do outro E deu o bote fazer o que, né Não tem muito o que fazer, rapaziada Cama Agora bora abrir os motores Segundo lugar Injetada Cama, você tá doido Foi top, rapaziada Desmontagem do motor Desmontando aqui Quem pegou em terceiro? Foi o Eltinho que pegou em terceiro? Deixa eu ver Subiu quase 200 Subiu quase 200 Um topo daquele tamanho Injetadinha deu trabalho Só tinha noia de injetada Só, só, né Não, só tinha noia de injetada Não, só tinha noia de injetada Não foi dessa vez injetada Ah, mas eu Ah, os caras vêm de vácuo E deu o bote fazer o que? Isso faz parte Faz parte, né Puxando, viu As outras motos lá Que reflete? Rapaziada, morola Ô, ô Ô, borola Que que você mexeu dentro aqui, viu Fica lá Ficou, cara Caralho, você é louco Ele ficou revoltado com o bote, hein Ele ficou revoltado com o bote Ele judiu agora, hein, Henrique Então Ele judiu agora, hein Ah, mas Vamos dar uma prózinha lá Ficou um trombo Ficou, filmou Ficou certinho Nossa, a minha é enchendo de óleo, mano A moto? Não, é a moto GoPro, tudo O que que voa do neguinho Que na hora Mortecedor, mano Mortecedor quebrou no meio Mortecedor Mortecedor Caiu Tá sorto, tá sorto Aqui, ó Mortecedor que saiu um lado Quebrou no meio Quebrou no meio Mas foi no final Quando ele levantou Foi Foi depois que passou Ele tá meio pesadinho, né O bicho Tem que reforçar É, rapaziada, ó Chama Qual é a outra moto Que tá desmontando? Cadê a outra moto Que tá desmontando? Cadê o lotinho? Vamos lá, rapaziada Aí, motorzinho desmontado, ó Pistãozinho 80 Só Pistãozinho Coitado Tá uma fechada Na sacola Chama, rapaziada, ó Cadê o paquinho? Ó, ó De tal ainda, hein Ó Já coloca menos 5 aí nele Coloca menos 5 aí No paquinho Não sei, caralho Oi, tá menos 24 Aí, é assim mesmo Conegui que é Será que é o O rumor? Aí, ó Paquinho zerado Chama Chama Será que eu aprendo ainda? Tá bem aí Pô, louco, aí passou do grau Aí tá faltando Tá tremendo, caralho Tá tremendo É, pinga, viado Aí, ó 69 É, aqui na verdade é 70, né Aqui deu uma roubadinha Mas aí é 70 A cabeça é menor Ele vai mandar aqui de novo A cabeça é menor É que o pistão encolheu É muito nitro Na cabeça Muito nitro na cabeça do pistão É, é 69 É isso mesmo Chama, tamo dentro Isso aí, tá dentro Aí da régua Cadê o troféu de segunda? Não tem? Tem Fiabo Tem? É, piqui Piqui é foda O bagulho ruim da porra Chama, cê tá doido Ainda vai pagar essa vez Aí, galera, ó Modo Boró Campeão do Aí, rapaziada, ó 70 milímetros Já era Valeu, cruzada Obrigada, aí, ó É nóis É isso aí É nóis Fala pro cabeça assim, ó Toma o que você queria Fala pra ele Receba o seu doce Bebelo Faz duas, fi, agora É, não deu Vamos lá agora conhecer, ó O que tem de bom pra lá comer lá? Pô, sai top Lá tem peixaria pra todo lado É mesmo? Tá lá pra comer peixe Vamos pescar Lá tem peixaria pra todo lado É, não deu É, não deu É, não deu É, não deu